Eu sou um peregrino Só há tristezas e nada me satisfaz Quem me derá já está com o Senhor Mesmo assim vou caminhando Para uma pátria celestial Jesus Cristo vai me guiando Para me livrar do mal Eu sei que está perto Da jornada a terminar A recompensa lá no céu eu vou ganhar Por lutas e perigos Vivo sempre a passar Muitas vezes eu estou a chorar Mas Cristo, meu bom amado Sempre fala bem baixinho E somente as tuas lágrimas Vou enxugar Tua fome eu matarei Tua sede saciarei Se as noites foram escuras A minha luz eu te darei Jesus, tua palavra É a minha consolação Quem me dera já está lá em siar Por lutas e perigos Vivo sempre a passar Muitas vezes eu estou a chorar Mas Cristo, meu bom amado Sempre fala bem baixinho E somente as tuas lágrimas Vou enxugar Tua fome eu matarei Tua sede saciarei Se as noites foram escuras A minha luz eu te darei Jesus, tua palavra É a minha consolação Quem me dera já está lá em siar Quem me dera já está lá em siar Quem me dera já está lá em siar Quem me dera já está lá em siar